Olá! E hoje é o vídeo de receita! Gente, essa receita que eu vou mostrar pra vocês é bombástica! O legal dessa sobremesa é que ela não vai muito em ingredientes, não precisa ir pro forno e é rapidinho na geladeira e tá pronto. E aí, gostaram? Querem saber como que eu fiz essa receita? Então vem comigo! E pra fazer essa receita nós vamos precisar de 10 a 12 bolachas Oreo, uma xícara de café expresso de manteiga derretida, uma colherzinha de sobremesa de baunilha em pasta, 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, aquele açúcar que parece um pó, sabe? 250 gramas de chantilly pra bater e 100 gramas de cream cheese. Nós vamos começar amassando todas as bolachas aqui. Eu peguei um amassador desses de alho mesmo, ó, de pedra, e vou amassar com isso daqui. Você pode botar num saquinho também e amassar tudo como você quiser. Nós vamos colocar a manteiga derretida e misturar. A textura da massa ficou assim, ó, das bolachas amassadas com a manteiga. Eu vou dar duas sugestões pra vocês. Vocês podem usar uma taça de vinho ou uma taça assim, como quiser. Ou, gente, usar a criatividade e colocar em qualquer outro recipiente, que dá certo. E eu vou pegar metade disso e colocar nessa taça. E a outra metade eu vou colocar nessa taça. E agora nós vamos bater esse chantilly. Prontinho, ó. Tem que ficar assim, bem durinho, tá? Agora eu vou colocar o cream cheese. O açúcar de confeiteiro. E uma colherzinha de baunilha, assim, ó. É sem pasta, mas você pode usar a essência de baunilha também, que dá certo. Agora a gente vai bater até formar uma pasta bem bonita. Eu vou quebrar mais algumas bolachas. Eu peguei quatro pra colocar no meio dessa massa. Eu só vou amassar um pouquinho, porque eu quero que fique um pedaço de maiores. Eu vou colocar o cream cheese aqui, ó, no chantilly. Então, todinho. E as bolachas quebradas. Agora é só colocar esse cream aqui. E para a nossa taça ficar bem bonitinha, a gente limpa aqui o excesso. A gente pode fazer dessa forma. E a gente pode também quebrar algumas bolachas, assim, ó. Maiorzinho. E colocar aqui. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar algumas, assim, ó. Eu coloquei esse plástico filme aqui, ó, para não ressecar a sobremesa. E agora eu vou colocar na geladeira, no mínimo, por 30 minutos. Chegou a hora de experimentar isso daqui. E eu vou ter que fazer esse sacrifício para mostrar para vocês como ficou. Será que tá bom? O que que é isso, gente? O que que é isso? É muito bom. A sobremesa é essa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e tem Snapchat agora.